Capitão, qual é a situação, hein? A gente tá em busca aqui de um traficante aqui, foragido, aqui nessa área do Nova Esperança, aqui no 40 Horas, devido a várias ocorrências de homicídio, roubo aqui na região. Então a gente tá fazendo essas incursões aqui pra aquietar e acalmar a área aqui do Nova Esperança. Não tem o nome dele? Não, não, a gente já tá na procura dele ainda, não encontrou ainda não, indivíduo. Aqui no 40 Horas, Polícia Militar, o pessoal do 6º Batalhão, Major Josimar, Capitão Jorge. Olha só de viatura que tem aqui. Todas essas viaturas aqui estão prontas para uma ação atrás de traficantes e assaltantes que estão aqui na área. Tô aguardando, a gente vai falar aqui com o Capitão Jorge pra saber melhor essa operação. Capitão, que operação é essa? A gente está nessa operação desde as 6 horas da manhã, já pela parte da manhã, já foram pegos aí 5 elementos aí em tráfico e aí a gente já continuou e não tem hora pra acabar hoje aí. A gente tá atrás de denúncia e vamos fazer outra averiguação já agora aí na área. A situação de um policial ter que se submeter pra estar prendendo esse traficante. Olha só, policial aqui. Tem que fazer, por quê? Porque tem droga. Olha, correu, correu. Olha, 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 tiro, tiro. Olha, te abriga, te abriga. Tiro, te abriga, te abriga. Olha lá, olha lá, olha lá. Muito tiro, olha. Tô trocando tiro com a polícia. Te esconde, te esconde, olha. Polícia é lá. Tá vendo só? Trocando tiro com a polícia. Eles fugiram ali, trocaram tiro. Bora, Moisés. Bora. Muito tiro, olha. Muito tiro, tô recebendo a polícia, a bala. Olha aí, ó. Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Aqui. Aqui, a grupo. A grupo aqui, ó. Policiários, tô correndo por aqui. Foram recebidos o capitão Adriano e o Major. Os Josimar foram recebidos a bala. Mas, ó, que situação, hein? É, Zazinho, é isso aí. É a vila do policial militar. A gente tá fazendo uma operação no dia de hoje. E a gente veio aqui pro Curuçambá. Pra ajudar aqui, mais uma área conflituosa. Que ocorrem muitos homicídios por causa do tráfico de drogas. A gente veio aqui no campo do Formigão. Trás de um criminoso. Mesmo correu carma na mão. Acho que vocês viram, né? Vimos, vimos. Correu carma na mão. E atirou. E efetou disparos na guarniçante. E agora a gente tá fazendo uma varredura aqui na área. Pra ver se localiza. Missão não acabou.